Infelizmente eu não posso estar aí pessoalmente para dar o meu grande abraço para você, minha grande amiga Neiva. Mas que Deus te abençoe, te ilumine sempre e que faça desta data que possa se repetir muitas e muitas vezes na tua vida. Eu sei que nesta data que você está comemorando hoje, mais um aniversário, eu tenho certeza que você como uma jovem linda, uma pessoa inteligente, super especial na vida de tantas pessoas que te conhecem, tenha certeza que você é capaz de dar grandes passos nesta vida que Deus lhe concede no dia de hoje. Então que nesta data que Deus te abençoe e te ilumine sempre e que você possa renovar todos os seus propósitos, todos os seus desejos, todos os seus sonhos que você carrega no seu coração. Então um grande beijo e que Deus te ilumine e te abençoe hoje e sempre. E para finalizar este pequeno vídeo, eu deixo para você uma música de uma grande banda nacional que fala um pouco sobre aniversário e que eu gosto muito. Espero que você também goste desta música. Deus te abençoe e até breve. Deus te abençoe e até breve. Mais um ano que se passa, mais um ano sem você, já não tenho a mesma idade, envelheço na cidade. Essa vida é jogo rápido, para mim ou para você. Mais um ano que se passa, eu não sei o que fazer. Juventude se abraça, se une pra esquecer. Um feliz aniversário, para mim ou pra você. Feliz aniversário, emvelheço na cidade. Feliz aniversário, emvelheço na cidade. Feliz aniversário. Os amigos, minha rua, as garotas da minha rua. Não os sinto, não os tenho, mais um ano sem você. As garotas desfilando, dos rapazes a beber. Já não tenho a mesma idade, não pertenço a ninguém. Juventude se abraça, se une pra esquecer. Um feliz aniversário, para mim ou pra você. Eu quero ouvir você! Feliz aniversário, emvelheço na cidade. Feliz aniversário, emvelheço na cidade. Feliz aniversário, emvelheço na cidade. Eu quero ouvir você! Se abraçar, sem ordem pra esquecer Um feliz aniversário, parabéns pra você Feliz aniversário, embeleço na cidade 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 Feliz aniversário, embeleço na cidade